E salve máfia! Belezinha? Aqui é o Victor continuando o Gui da Platina Dark 3. Esse aqui vai ser o vídeo que pula a platina já, né? O nível meu é 1.62, cara. E curiosamente foi no 1.63, né? Que eu platinei lá na Twitch quando eu tava treinando. E eu acho que vai ser a mesma coisa praticamente aqui, mano. Eu falei que ia vender os itens e tudo mais, nem vou. Só comprei algumas bombinhas ali, flores, coisa do tipo. Deixa eu deixar no esquema. Deixar essas florzinhas aqui, ó. Vamos iniciar a Jornada 2 já, porque o tempo que eu tô parando pra vender as coisas ali é tempo de platina que vai aumentar, entendeu? Começar a Jornada 2, bora. Então é isso, começamos a Jornada 2, tá? Vambora, agora é só ruxar, só pegar o gesto que falta ali e já era. Olha o tanto de alma mais pros inimigos, já começa a dar na ONU Game Plus, né? Bora. Pra você não perder tempo. Você não é fogueirinho que nunca se sabe, né? Pode confiar demais, confiar demais no Dark é loucura, né? Não vai perder tempo. Só volta pra mim. Não vai perder tempo. A CIDADÃO Eu não estava com a minha espada Rapaz, o bicho sentiu dor nessa, hein? Jesus! Eu nem passei a resina, esqueci Coisa rápida O que ela escolheu? Transportar a grande molhada de Lothric. 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 Esta é a da Câmara dos Lothric. Abraão Vamos lá. Vamos lá. Não faça esse pulo sem anel do gato ou sem a feitiça assustar que morte não acerta. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu vou morrer aqui de graça com você, mas nunca, né? Pelo amor de Deus, cara Insuportável Fake Guts Aqui é uma bosta, cara Essa areazinha aqui é uma porra, mano Eu tenho que matar o dedo amarelo E o dedo amarelo não vai vir por causa do cara Olha Nossa, dois invasores, mano Cadê o dedo amarelo, mano? É Não vai vir por causa do cara, né? O outro vai vir pelas costas? Haja paciência Somente Alien Seu O que é isso? Mas o que é? A CIDADE NO BRASIL CPULUMBÍNE Reformos O que é? Livity Emenda Aliás Você foi um cara digno, esse Alokard. Você foi um cara digno, esse Alokard. Vamos, Alokard. Bom, ele não é um cara de dar pé. Então eu posso bater com mais segurança. Jesus Cristo! Os Aestus não, mano. Não! Estourou minha lágrima. Os dois pau a pau. Ele não vai tomar não, né? Se ele não tomar o Aestus, ele não vai tomar. Eu nunca estou preparado pro babu. Era só jogar uma bombinha nele ali, velho. Eita! Não vou usar Aestus não, mano. Os dois com medo agora. Nossa senhora, meu irmão! Vai, dedo amarelo. Sei que eu preciso, velho. Invade aí. Nossa! Outro invasor na mesma hora, mano. Não! Level 100 e pouco aqui é triste. E esse maluco acho que é mais de G. Ih, o dedo amarelo, mano. Será que o maluco vai esperar lutar com ele? Não, não. Ah, não! Esse aí é daqueles que já chega batendo. Esse é daqueles que já chega batendo. Esse é daqueles que já chega batendo, já sem D.O.F. Mata, mata o dedo amarelo pra mim aí, que ajuda da porra. Mata, mata o dedo amarelo pra mim. 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 Vamos tomar uma maldição aqui de graça Para com isso aí, cara É infinito essa porra, seu bosta Para com isso aí, mano Os caras da maldição vindo ajudar ele Os caras da maldição vindo ajudar ele Lindo, perfeito, mano Morra, demônio Nossa Dá uma raiva que isso aqui é levantado no espadário Ele dá esse totó pra frente, cara Doido, mano Tá ótimo, pelo menos não morremos Bora, 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 bora Agora não vai precisar de mais nada, né? Acabou, né? Transportar Ruínas da fortaleza Não vai precisar de mais nada, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nível a menos Não chegou nem a ser uma hora Lá foi 29 e não sei quantos Agora está 28, 58 Chegando a 29 também Então é isso Platina aí do Dark Como eu falei Para você que acompanhou Tem o Troféu dos Anéis Eu deixei o vídeo lá Que mostrava os anéis do New Game Plus Espero que tenha sido útil Que vocês tenham gostado Esse bobear Vou fazer vídeos extras Das duas DLCs Porque essas DLCs Elas não tem troféu Mas a gente pode fazer Só com um extra Da série mesmo É isso Muitíssimo obrigado A todos que acompanharam aí Uma satisfação enorme Fazer essa série Há muito tempo Que a galera Falava que queria esse guia Mas é isso Máfia Um abraço Valeu E até a próxima É nóis